Olha só o que você tá vendo, gente. Que coisa mais linda. Olha a classe, olha a combinação. Imagina você entrando num quarto com uma colcha dessa, com babado até o chão. Olha só a ostentação, olha a qualidade, olha a variedade, olha o acabamento. Então, se você pensa que nunca pode ter um conjunto desse, tá muito enganado. Porque a M. Martan tá arrebentando, eles fazem aniversário em janeiro. Resolveram dar um presente pra vocês. O mês de janeiro inteirinho de grande liquidação. Olha, esse é o kit que decora as novelas da televisão. Gente, olha que coisa mais linda o babado dela. A combinação é perfeita. Imagina um conjunto desse, você vem aqui ver o preço, você só paga a metade, é isso? A metade do preço da etiqueta. Nós estamos comemorando o saudão de aniversário da M. Martan. Qualquer produto da loja, você paga a metade do preço da etiqueta. Às vezes, menos da metade. Por exemplo, esse edredom, é um edredom juvenil. Olha, você pode ver que é um edredom fofão, dupla e face. Nós temos muitas estampas. Esse edredom, você vai pagar R$ 19,90. Já com desconto. Lógico, R$ 19,90. Olha, duas partes. Isso é muito importante, porque você pode estar mudando. Agora, a colcha. Por exemplo, numa colcha infantil juvenil, você vai pagar R$ 9,90. Gente, isso é preço. O saudão de aniversário da M. Martan, qualquer produto da loja, você só paga a metade do valor da etiqueta. Acontece isso uma vez por ano. É só o mês de janeiro, que é o grande aniversário da M. Martan. Então, aproveite. Agora só tem um problema, hein? Esse saudão de aniversário só vai até dia 31 de janeiro. Ah, é só o mês de janeiro. Então, corra, porque está terminando, gente. Então, passa o endereço, Mariana, pessoal. Olha, nós estamos em Moema, na Avenida Ibirapuera, 2195, em Pinheiros, na rua Fradique Coutinho, 578. Lá em Santo André, na Senador Fláquer 105, aqui na fábrica. É a rua Celso Garcia, 3117. E nós estamos também no Center Norte, na loja 223. Se você for do interior, aproveite até dia 31. É queima total, metade do preço na M. Martan. É isso aí, gente. Corra para a M. Martan e redecore a sua cama, mesa e banho. Domingo nós vamos estar abertos também. Olha, então corra.